Bom, então vamos lá. Olá a todos. A gente vai retomar então essas aulas que a gente tinha condenado de fazer. Algumas aulas interessantes que vieram do Congresso Europeu de Cardiologia, que foi feita em Paris, agora no mês passado. E a gente vai começar essa série de aulas que nós pegamos depois dos highlights, que você deve ter acompanhado no nosso canal. Nós vamos falar agora sobre a estenose aórtica de baixo gradiente, já que atrai tanta discussão, esse subtipo de estenose aórtica. A gente sempre aborda isso lá no Instagram do Devolve Club, vocês estão acompanhando. Então a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. E eu trouxe essa aula do Dr. Felipe Pibarô, que é um grande publicador na área de estenose aórtica. E ele trouxe pra gente uma aula muito boa de como investigar o paciente baixo fluxo e quando intervir nesse tipo de paciente. Então vamos lá? Atualmente, a estenose aórtica, baixo fluxo, ela tem esse fluxograma que a gente segue. É aquele indivíduo que tem uma área valvular menor que 1 cm², o gradiente médio desse paciente é menor do que 40 mmHg. E aí você observa a fração de ejeção desse paciente. Se ele tem uma fração de ejeção reduzida, menor que 50%, trata-se de um paciente que nós classificamos como estenose aórtica low flow, low gradient clássica, que é o estágio D2 da estenose aórtica que vocês conhecem da classificação americana de valvopatia. Já se o paciente tem uma fração de ejeção preservada, você tem que olhar o stroke volume indexado desse paciente. O que é o stroke volume? É o tanto de sangue que sai pela via de saída a cada abatimento. Se esse valor indexado é menor que 35 ml por m², você está diante de um paciente que nós chamamos de paradoxal, que é o paradoxal low flow, low gradient, ou estágio D3, que você também conhece na classificação norte-americana do estágio da valvopatia. Agora, se esse indivíduo tem uma fração de ejeção preservada, área valvular baixa, gradiente baixo, e um stroke volume preservado, ou seja, acima de 35 ml por m², a princípio esse paciente não tem classificação de estágio até o presente momento. E é nisso que a gente vai discutir um pouco mais durante essa aula. Então nós temos o D2, que é esse paciente clássico com área valvular baixa, gradiente baixo e disfunção do VE. Nós temos o paciente D3, que é o paciente com área valvular menor que 1, gradiente menor que 40, fração de ejeção preservada e um stroke volume indexado baixo, abaixo de 35, e esse estágio que a gente vai partir para discutir de agora em diante. Falando primeiro do clássico, o D2, ou aquele paciente que você acabou de ver, fração de ejeção baixa, tem disfunção do VE. Você pode observar nesses vídeos aí do ecocardiograma, é um paciente com a disfunção global do ventrículo esquerdo, uma fração de ejeção aí próxima dos 35, 38%. Você pode ver no corte ali, aplicar o 3 câmeras que a válvula ótica é bem calcificada. E quando você vai observar o gradiente transvalvar desse paciente, você encontra gradientes baixos, 29 por 18, com uma área valvular dando 0,7. Esse é o cenário de um paciente D2, ou low flow, low gradient, ok? Quando você encontra esse paciente na sua prática, está indicado o ecostresse com dobutamina, com baixas doses de dobutamina. O que nós chamamos baixas doses de dobutamina? Até 20 microgramas quilo-minuto. Uma vez que você faça esse ecostresse com dobutamina, você tem dois caminhos a seguir. Ou esse paciente vai aumentar a contratilidade dele e vai, portanto, ejetar maior volume de sangue. E como que você contabiliza isso? É pelo stroke volume desse paciente, que eu falei agora pra vocês. Se você tem um aumento de 20% no stroke volume desse paciente, significa que ele tem reserva contrátil. Então, ele é classificado como reserva contrátil positiva. Se esse indivíduo, você fez a dobutamina e ele não aumentou o stroke volume em 20%, ele é considerado reserva contrátil negativa. Vamos discutir um por um separado. Primeiro positivo, assim que você aumenta o stroke volume, você tem dois caminhos que podem ser seguidos. Ou esse paciente mantém uma área valvar menor que 1 e sobe o gradiente, isso classifica ele como estenose aórtica verdadeira, ok? Importante, verdadeira. Ou esse indivíduo abre a válvula dele e o gradiente permanece baixo. E, na verdade, você está adiante de uma pseudoestenose aórtica ou uma estenose aórtica moderada, ok? Já aqueles indivíduos que têm um stroke volume menor do que sobe, menos que 20%, portanto, uma reserva contrátil negativa, você tem que observar agora o fluxo transvalvar desse paciente. E aqui já começa a novidade da aula dele. Antes, você já não sabia muito bem como lidar com esse paciente. Talvez você manejasse ele de acordo com o sintoma dele. Aqui não, ele já sugere que você passe por mais um degrau de estratificação antes de você poder decidir o que fazer com o seu paciente. Então, você vai, a partir do momento que você observa o fluxo transvalvar desse paciente, a gente vai discutir isso mais à frente, você vai ver se esse fluxo também varia em 20%. Se ele variar em 20%, você tem a indicação de fazer a área valvar projetada, que é uma fórmula também que eu vou mostrar. Já se esse indivíduo não aumenta o fluxo transvalvar em 20%, ele é considerado como uma estenose aórtica indeterminada. Uma vez que você calcular a valvar projetada, deu maior que 1, é pseudo-estenose aórtica, deu menor que 1, é a estenose aórtica verdadeira. Se você também não tem variação de fluxo, você está diante de uma estenose aórtica indeterminada e talvez nesse cenário você teria a indicação de solicitar o score de cálcio da válvula aórtica, que é um exame que também veio recentemente. Boa parte de vocês que estão assistindo já conhecem, mas é uma novidade de pedir só nesse estadiamento que vocês estão vendo aqui. E ele divide a aula dele em casos clínicos. Então ele traz alguns pacientes e vai mostrando pra gente, por exemplo, quais são os tipos de estenose aórtica que você está lidando. O primeiro caso, então ele traz pra gente, é um paciente que no repouso tem disfunção do VE, tem um stroke volume de 53, gradiente baixo, área valvar baixo. Foi submetido ao ecostress com dobutamina. E olhem vocês, aumentou o stroke volume 37%. Portanto, mais do que 20%, classificado como reserva contrátil positiva. A área valvar manteve-se baixa e o gradiente subiu. Nesse cenário, você acabou de estabelecer que trata-se de um paciente estágio D2, que é o low flow, low grade clássico. O segundo exemplo, é um paciente com disfunção do VE importante, ele tem um stroke volume de 36 e um fluxo transvalvar de 139 ml por segundo. Gradiente baixo, área valvar baixo. Você foi lá e infundiu dobutamina nesse paciente. Qual o cenário que você encontra? O stroke volume sumiu em 52%. O gradiente transvalvar subiu pra 243 ml. Gradiente. Não chegou o gradiente de met em 40. E a área valvar aumentou pra 1.1. Que paciente é esse? É a pseudostenose aórtica ou a estenose aórtica moderada, ok? E agora vem uma grande discussão. Esse paciente com pseudostenose aórtica é um indivíduo com disfunção do VE. Área valvar baixa. Você infunde dobutamina. Área valvar aumenta. Parece que esse é um paciente que também se beneficia da troca valvar aórtica, ok? A discussão atual está girando muito em cima disso. O indivíduo, se você deveria ou não indicar intervenção nesse estágio da doença. É um paciente que tem disfunção do VE. A estenose aórtica é moderada. Mas se você aliviar a via de saída desse paciente, parece que ele vive mais. Está sendo conduzido pelo próprio Dr. Pibarot esse trabalho, onde ele faz o implante de TAV nos pacientes com estenose aórtica e compara com aquele grupo controle dos indivíduos com estenose aórtica moderada que não recebem TAV. Então ele pega a estenose aórtica moderada e divide em dois braços. Aqueles que fazem tratamento clínico mais TAV e aquele que faz só tratamento clínico. Esse é um trabalho que está em andamento. Muito em breve vamos ter resultados. O que nós temos hoje, bem parecido com isso, é o Topaz Study que eu abordei no Highlight que traz para a gente isso. Ele pegou os pacientes baixo fluxo, ok? E submeteu esses indivíduos à dobutamina. Separou eles entre D2, D3 ou aquele indivíduo que tem reserva contrato negativa. E mesmo assim, boa parte desses indivíduos foram submetidos a troca valvar pela sintomatologia. Eram indivíduos muito sintomáticos. E o que ele viu? Ele viu também que pacientes que tinham pseudo-stenose aórtica, que é essa linha azul escura que você pode ver mais em cima, se beneficiava da troca valvar aórtica precoce. Então indivíduos com estenose aórtica moderada nesse cenário já apresentavam benefício. Como eu disse no Highlight, que no trabalho não foi feito para analisar isso, ele levantou a hipótese. Esse trabalho que eu mostrei para vocês do TAV talvez venha responder esses questionamentos que a gente está trazendo. E aí ele traz o terceiro caso, que é o indivíduo agora que tem a fração de rejeção baixa, foi submetido ao epistresse com dobutamina e olha o stroke volume. Subiu mais de 20%, portanto reserva contrato positiva. Mas ele não atingiu os gradientes que nós imaginávamos. Ele está com 35 milímetros de mercúrio de grande médio. Esse é um indivíduo que a gente, a princípio, não consegue classificá-lo. Você vai lá e observa o fluxo dele. Não atingiu 250 ml, que é o normal do indivíduo. Então ele também sobe esse fluxo, mas não atinge 250 ml. E aí ele traz essa pergunta para a gente.